Frases sintéticas têm a sua função nos movimentos sociais, nos grupos e nas formações de ideias, culturas e ideologias. Slogans, palavras de ordem, elas servem para fixar um valor, para expressar sinteticamente, rapidamente, os valores, os interesses, as intenções de determinado grupo ou determinada pessoa, enfim. E assim acontece com o princípio da descrença. O famoso, na conscienciologia, não acredite em nada, nem em ninguém, tem as suas experiências pessoais. Acontece que essas mesmas frases, se elas passam a deixar de ser refletidas, deixar de ser colocadas em questão, colocadas em perspectiva, e começam a ser apenas repetidas de maneira robótica, de maneira automática, elas acabam gerando efeito contrário. Ou seja, aquilo que ela expressa é dado como conhecido, é dado como dominado, é dado como já não necessita mais de uma reflexão. Então, ao parar de se refletir sobre aquele assunto, se começa a cometer erros relativos àquele assunto. No caso do princípio da descrença, é possível observar isso acontecendo na comunidade conscienciológica. Eu lembro até quando eu participava, certos vícios que só depois que eu comecei a tomar consciência disso. que é, com essa ideia tão batida, não acredite em nada, não acredite em nada, não acredite em nada, se criou uma noção de que crença é algo ruim, é algo errado, é uma manifestação irracional, crença é uma coisa a ser evitada. E isso é um grande erro, porque toda ciência do conhecimento, isso é bastante clássico, crenças são parte da produção do conhecimento, e não é uma parte a ser evitada, não, ela é uma parte inevitável, ela é uma parte que compõe o conhecimento em determinada etapa. Porque conhecer é um processo, é um ato, conhecer é o processo de se pegar determinada ideia e colocá-la em questão, colocá-la em investigação, colocá-la sob questionamento e investigação. No momento, ou seja, o conhecimento é aquilo que acontece enquanto se está trabalhando na investigação de determinada ideia. Após se investigar e se ter o domínio das variáveis consideradas importantes para se ter um parecer, uma conclusão sobre aquilo, quando se chega a uma conclusão, aquela conclusão é a nova crença, que vai permanecer tal e qual, até que se veja a necessidade de colocá-la em questionamento novamente. E no nosso dia a dia, eu e você, subjacente às nossas atitudes do dia a dia, estão uma série de crenças, e se não fosse assim, o nosso dia ficaria impraticável. Por exemplo, a gente acredita, quando sai de casa, acredita que o ônibus vai passar em determinado horário. E, às vezes, com a prática, com o hábito, você já tem uma ideia de uma faixa de horário, sabe que naquele momento vai ter trânsito, então ele vai atrasar tanto. Mas tudo isso você vai fazer baseado em crenças, você não vai fazer toda uma investigação para saber exatamente que horas o ônibus vai passar, para então você decidir que horas você vai sair de casa. Você vai no hábito. Às vezes, essa crença se revela realmente errada. Você acreditou que o ônibus passaria às oito horas da manhã, porque sempre passa às oito horas da manhã, em determinado dia não passou porque teve um acidente, teve algum outro fator, uma greve, e o ônibus não passou. Mas, em linhas gerais, aquela sua crença funciona. Como ela funciona, você pode tocar o seu dia. Você não precisa todo dia descobrir que horas o ônibus vai passar. E aí você vai para o seu trabalho, você acredita que a sua casa está em boas condições. Você não precisa toda hora ficar verificando se tem alguém assaltando a sua casa, se tem uma instalação, pode estar em curto circuito e pode iniciar um fogo, se o gás pode estar vazando. Ou seja, subjacente às nossas atividades, existe uma série de crenças que, por elas serem verdadeiras na maioria das vezes, você as adota, você as aplica, e isso torna o seu dia funcional. Não é necessário se fazer um trabalho científico sobre tudo aquilo que nós aplicamos no mundo. O trabalho científico a gente faz em cima daquilo que se revela como agora é inválido, ou agora não está mais funcionando. Aquela crença já parece que ela está sendo falsa. Então vamos investigar para descobrir o que está acontecendo e ver qual a próxima crença, qual a crença mais real que a gente pode adotar. Se a gente não tiver esse tipo de problematização, acontece o que se vê muito na comunidade conscienciológica. E eu, como eu disse, eu mesmo fazia isso. Você começa a acreditar que crença é uma coisa ruim, você para de usar a palavra eu acredito, aí fica toda aquela coisa, aquele problemão semântico de, ah, eu quero falar alguma coisa, então eu não vou dizer eu acho, porque vai revelar que eu tenho um... o meu conhecimento está precário sobre aquilo, então eu vou dizer eu penso. E aí, por dizer isso, você está meio que psicologicamente afirmando para si mesmo que aquela sua ideia tem um valor um pouquinho maior do que ela realmente tem. Parando de dizer, né, eu acredito, eu acho, essas coisas você começa a dizer, eu penso, eu conheço, eu sei. E as pessoas param de colocar em perspectiva as ideias que elas têm, porque elas começam a considerar que aquelas ideias não são crenças, elas começam a considerar que aquelas ideias são o conhecimento delas, ou seja, tem uma probabilidade menor de serem falsas. E assim a pessoa, de tanto que ela fala que ela não acredita, ela se torna dogmática, não porque ela quer ser dogmática, mas porque ela passa a refletir menos e duvidar menos, questionar menos das suas próprias ideias. Ou seja, é como se o princípio da descrença, embora ele seja um princípio bem, assim, esteticamente bonito, né, e bem formulado, ou ele é colocado sempre em questionamento, em perspectiva, em discussão, como essa discussão que eu tentei fazer aqui no vídeo, ou ele também engessa, ele também pode se tornar um engano e a pessoa está se enganando de que ela é detentora de ideias que têm um valor maior, porque aquilo não é mais crença, os outros é que têm crenças, eu não, eu estou sempre conhecendo as coisas.